Procuram-se vozes para integrar o coral da Assembleia. Com quase 40 anos de apresentações pelo Estado, o grupo está com um novo regente e em busca de novos talentos. 25 vozes que juntas criam melodias harmônicas. É um trabalho que nos remete, na verdade, a uma terapia, é um tempo em que se cresce, não só pessoalmente, mas no grupo todo. Pode dizer até que se tem um crescimento espiritual ao cantar no coral. O coral da Assembleia fez suas primeiras apresentações ainda na década de 70 e há cinco anos foi institucionalizado dentro da estrutura do Legislativo. Hoje, o grupo se apresenta em instituições públicas de Minas e de outros estados e também leva a música a comunidades que geralmente não têm acesso ao canto coral. Fizemos apresentações em igrejas, colégios e tivemos uma ótima receptividade do público local. Este ano, o coral está sob novo comando. Com experiência em vários coros de Minas, o regente se desanimado com o novo desafio. O trabalho está sendo muito gostoso, muito relaxado, sendo uma diversão. Hoje, o coral da Assembleia está procurando principalmente por vozes masculinas, agudas ou graves, mas mulheres também são bem-vindas. Uma pessoa que está musicalizada, que está trabalhando com música, ela trabalha com uma coisa que toca, sou suspeito para falar, mas toca em algo mais humano dentro de nós. Quem sabe algum dia possamos ser mais humanos através da música. Os interessados em fazer parte do coral podem se candidatar até o dia 16 deste mês. Os ensaios são às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre ao meio-dia.